Ai meu Deus do céu, temos várias pessoas para derrubar aqui papai Filho, hoje nós vamos ter que derrubar todas essas pessoas lá embaixo, inclusive o meu clone, o Spider Não é verdadeira, não são personagens papai, isso daqui são monstros E olha aqui no troféu principal, ele é lá em cima Meu Deus filho, mas isso não é monstro, olha essa mulher, isso não é um monstro Ela é linda e linda Você surtou garoto, você surtou e eu peguei A bebê dela não cai, a bebê dela não cai Toma, toma Toma A bebê dela caiu, agora falta ele aqui né papai Atira nela filho, use as armas de meia, eu não tenho armas Você não tem, ela simplesmente derrubou ela Agora vamos por ela, eita A bebê dela se mexer, ela quer falar alguma coisa O que será que ela vai dizer? Oi bebê dela, tudo bem? Oi bebê dela, tudo bem? Oi bebê dela A polícia vai vir atrás da gente, é melhor nós pegarmos uma moto e sair fazendo manobras pela cidade Essa vai ser minha A bebê dela não sobe nessa, vem na outra, vem na outra, vem na outra Aqui, eu vou pegar essa aqui, essa ela consegue Sobe bebê Papai, vamos fazer manobras fugindo da polícia Cuidado com os gambé, filho Os gambé papai Papai É policial, filho Papai, me leve até a fuga, a fuga da geladeirinha Vamos filho, vamos lá, vamos lá Eu vou te dando escolta, vem, 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 vem Cadê você, cadê você papai? Eu sou essa motorcycle que está correndo com você E nós também temos que tomar cuidado para eu não cair no mar de tubarões, filho Não é isso papai Papai, olha você aí, a maninha, a maninha está aqui Papai, vamos seguindo papai Vem, 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 segue pelo ar agora aí Vem, maninho Uou, 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 uou Uhul, olha só, meu Deus, papai, está seguindo Yeah Olha só, vai bater, vai bater Uhul Cadê a fuga da geladeirinha? Uou É longe mesmo, espera aí que estamos chegando Olha lá papai Não dá para chegar no tepé Aqui, ó, ó, aqui Estamos chegando, estamos chegando agora Vem, 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 vem Uhul Ai, bebê, caiu, espere um pouquinho, papai Anda, criançada, vocês querem ser pegos pelos policiais? Espera aí, mamãe Seus enrolões, seus enrolões Mas não está, não está pegando a bebê dela Vamos, 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 vamos Uhul Yeah Vem na rua, vem na rua Uhul Eu vi você indo para lá, cadê o papai aqui? Entra aqui, desce aqui na estrada, filho Uou, desci, papai Aê, vamos embora, vamos embora Aqui, ó, entra aqui, ó Olha aqui a fuga da geladeirinha Uhul Nossa Ah, os gandões saíram de dança corra, papai Pula da mão Uhul Boa Nós chegamos, faltou a maminha Ah, a maminha aqui Ela vem Gente, agora nós estamos com essa bebê bela que você disse que era um monstro Mas ela não é um monstro Não, ela é minha amiga, minha melhor amiga, papai Cucu, papai Cucu, papai Cabe quatro pessoas, papai Beleza, filha, aqui já deve ter um carro de quatro Vamos pegar Esse dá? Não, esse não dá, né, papai Ninguém faz isso Olha lá A vermelha lá, a vermelha The red one It's a ferry car Right here Right here O papai falou que ia se dar Vem, bebê, bebê A bebê dela é mais lenta que o canelo Entra aí, bebê, bebê Vamos grudir na praia Vamos, papai Partiu Partiu Vai lá, papai Pegue uma perna Pegue uma perna Pegue uma perna 3, 2, 1 Vamos, família Tens, tens, tens Nossa, cuidado, mulher Papai Meu Deus O papai tá insano Meu Deus, papai Sai da frente, mãe Sai da frente A bebê dela é uma menina Cai, papai Poxa vida, papai Você me amava A bebê bela não caiu Só eu Ela tá com ciúme, papai Só nós doentes Aqui tem vários monstros Papai, você tá picotando tudo Mas não tem problema Vamos ter que derrubar Um por um Você quer pegar a lanterna Um por um Não dá pra entender O papai tá sendo corrompido Pelos alienígenas, moninha Eu já tinha que dizer Um por um Não dá pra entender Só um por um É Só um por um Só um por um É E agora Olha Papai Um Ui Sim, papai Vamos Olha Agora o do teatro Meu Deus O que é que é que é Minha mãe da lua É Minha mãe da lua É a lei da lua Sim, papai Meu Deus Eu tenho que deixar o meu Pode acampar com eles Vamos acabar Eu vou pegar um barco para a gente. Consegui um barco, papai. Sobe pelo... Vai lá, maninho. O da guarda costeira. Vai lá, maninha. Ué, mas não é, papai? Você não vai salvar ele? Cadê o papai? Sobe. Papai, cadê você? Cadê o papai no meio dessa bagunça? Papai, será que a gente ficou sem o papai ou não? Eu não vou não. Eu não queria ficar sem o papai, não, maninha. Eu vou pilotar esse barco e encontrar ele. Vai, vai. Sobe aí. Olha o papai ali. Papai, vai ter que o jogo virar. Yes. Agora eu estou de barco, meu Deus. Toma. Vamos, vamos. Ai, o barco do papai é mais forte. Ai, vai fazer uma corrida com o papai de barco. Ah, o papai está afundando a gente. Eu vou derrubar ele. Eu vou derrubar ele para o tubarão, maninha. Eu vou derrubar ele para o tubarão. Eu vou derrubar ele para o tubarão. Quer saber, papai? Você vai afundar mais nada aqui, papai. Isso, maninha. Só cuidado para ele explodir o nosso. Quer ver? Ele está fugindo. Ele está fugindo. Eu vou tentar atingir o tubarão. Eu vou derrubar ele. Eu vou derrubar ele. Eu vou atingir o tubarão. Agora eu vou derrubar ele para os tubarões. Beijo, galerinha. E tchau.